Ao longo dos séculos, a humanidade tem produzido cada vez mais barulho. Não é incomum estarmos gravando um vídeo aqui para o canal e, de repente, um carro de som anunciando abacaxi começa a fazer parte da nossa filmagem. Tudo bem, a gente está na cidade, isso é normal. Apesar de que já existem diversos debates e preocupações sobre os potenciais impactos da poluição sonora. Mas um estudo publicado na revista Science no dia 5 de maio de 2017 demonstrou que essa poluição sonora tem atingido altos níveis também nas áreas naturais protegidas por lei, como os parques nacionais, reservas naturais, áreas de acampamento, entre outras. A poluição sonora altera a nossa capacidade de perceber os sons da natureza, que são responsáveis por gerarem diversos benefícios à saúde humana, como comprovado em estudos científicos. A poluição sonora também causa estresse, distração, prejuízo da cognição e mesmo alterações fisiológicas de metabolismo são percebidas em ambientes muito barulhentos. Os sons naturais também são fundamentais para a sobrevivência e reprodução de espécies selvagens. Imagine, por exemplo, um pássaro tentando encontrar uma parceira para acasalamento por meio do canto. Normalmente, o alcance do canto desse pássaro é de mais ou menos 100 metros, mas facilmente pode reduzir para 10 metros caso o barulho antropogênico, ou seja, causado pelo homem, esteja acima dos limites aceitáveis. Este é o som que um pássaro tem que vencer caso o ser humano se aproxime demais. Ouve aí! Preocupados com essa situação, cientistas da Universidade Fort Collins, nos Estados Unidos, mediram o nível de ruído em 492 parques protegidos por lei, e conseguiram esses resultados aí, ó. As áreas que estão em azul claro ou verde são áreas que excedem muito o ruído ideal e podem causar pelo menos 90% de redução dos sons naturais. Como eu havia dito antes, nessas áreas, tanto o bem-estar de quem procura relaxar no campo quanto dos animais selvagens que precisam dos sons naturais para viverem está prejudicado. Os cientistas perceberam que era tudo ou nada. 84% das áreas mais protegidas tinham níveis de ruído pelo menos duas vezes acima do aceitável, e 21% dessas apresentaram um aumento de 10 vezes o valor normal, prejudicando certamente a vida selvagem. Esses estudos para alguns podem parecer exagerados, como por que você vai querer medir o nível de ruído no meio da mata? Mas servem para dar um tapa na cara da nossa sociedade e nos fazem pensar como é que a geralmente produz barulho demais. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de concentrar quando o ambiente está muito barulhento, por isso eu tive que comprar um abafador de ouvido como esse aqui. Cadê o abafador? Esqueci do abafador. Esse aqui, gente, que reduz bastante os ruídos externos. O ruído excessivo pode prejudicar a nossa concentração, causar estresse, e quando a gente mais quer relaxar, indo acampar no meio da mata, me passa um avião ou caminhão. O aeroporto da Pampulha, por exemplo, que fica no meio de Belo Horizonte, tinha sido desativado porque vários moradores tinham reclamado do barulho dos aviões, e agora voltou, está com risco de voltar. Eu espero que a legislação seja observada nesse e em outros casos. O Brasil precisa de um estudo como esse, e a gente tem cientistas capacitados para isso. Vamos torcer para que alguém faça, e também vamos colaborar, produzindo o mínimo de ruído possível. Viu pessoas que ouvem música num ônibus sem fone? Um grande abraço, valeu. Muito bom, velho. Pronto. Galera, eu estava editando o vídeo aqui e acabei esquecendo de falar uma coisa importante. Apesar do tom de brincadeira do vídeo, ele é ciência séria, publicado em artigo científico, beleza? E eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês que acompanham o Olá Ciência, que acompanham a gente nesse tempo todo, que a gente está na estrada da divulgação científica, e pedir vocês para clicarem no se inscrever aí embaixo se vocês não são inscritos, clicar no gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque ajuda demais na nossa divulgação. É isso, um grande abraço, valeu.